Existe uma solução muito simples para alguns dos maiores problemas mais complexos do mundo que provavelmente você não vai acreditar em mim quando eu te contar. Ainda mais se eu disser que os cirurgiões usam para poder salvar milhões de vidas. Os engenheiros também usam essa solução para construir os maiores arranha-céis do mundo. E isso também é o que permite com que os pilotos consigam levantar voos em segurança mesmo o avião sendo de metal e pesando 80 toneladas. Parece algo surreal, mas é só um checklist. Ou, traduzindo, uma lista de verificação. O autor do livro chamado Essencialismo, ele disse algo bem assim. Então, dessa forma, a gente consegue enxergar que esse simples sistema de produtividade ele é capaz de resolver problemas complexos e muito grandes. E isso é uma das coisas que eu falo no meu vídeo sobre acordar às 5 horas da manhã. Eu não sei se você já assistiu. Caso você não tenha assistido, eu acho que você pode clicar aqui. Ou é aqui? Eu não sei. Mas clica aí, volta nos dois vídeos, três vídeos atrás. É o meu vídeo sobre acordar às 5 da manhã. Uma parte dele eu falo sobre o checklist. Só que no vídeo das 5 horas da manhã eu falo sobre checklist de uma forma subliminar. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Todos os dias que eu acordo às 5 da manhã, antes tem uma rotina durante a noite. Eu falo no vídeo sobre três passos que eu faço durante a noite pra poder acordar às 5 da manhã. E às 5 da manhã eu começo a fazer outros passos. Então, essa é basicamente uma checklist. É basicamente o que eu tenho que fazer pra que todos os passos sejam bem-sucedidos. Então, se eu quero acordar às 5 da manhã, não basta eu só colocar um alarme no meu celular e brotar às 5 da manhã. E fé, não funciona assim. Mas eu me preparo e eu cumpro o checklist, que tá de forma subliminar, nesse vídeo do 5 da manhã, pra poder acordar realmente às 5 da manhã. Um outro exemplo, além dos 5 da manhã, foi o que eu comentei com vocês no meu vídeo sobre produtividade, né? Como ser produtivo, mesmo estando cansado, que eu falo justamente em uma parte do vídeo sobre checklist. E eu mostro pra vocês a forma que eu realizo isso, que é separando duas coisas. Duas coisas? Três coisas dentro de duas coisas. Eu separo o meu checklist em duas partes. Uma, eu defino as prioridades do meu dia. E a outra, eu defino três outras coisas que eu preciso fazer, mas que não são exatamente uma prioridade. Então, eu me baseio as minhas próximas 24 horas nesse checklist. Então, mesmo eu tendo alguma programação, mesmo eu tendo que sair pra jantar, mesmo eu tendo um culto, mesmo eu tendo, sei lá, que ir pra escola, ir pro trabalho, aquelas minhas três prioridades, elas são fundamentais no meu dia. E eu só tô mostrando pra vocês mais um exemplo de como o checklist, ele aparece ali de forma subliminar nas minhas coisas. Uma outra pessoa que também merece reconhecimento nessa área sobre checklist é o autor Eitu Gayhand, que ele, é um nome bonito, é um nome diferente, que tá, não sei nem se eu pronunciei de forma certa, mas ele fala no livro dele, Manifesto do Checklist. Nós criamos uma 19 item, 2 minutos, checklist para equipes médicos. Nós implementamos essa checklist em 8 hospitais de todo mundo. Nós descobrimos que, depois que eles adotaram, a taxa de complicação caiu 35%. Ela caiu em cada hospital que ela caiu. A taxa de morto caiu 47%. Isso foi maior do que uma droga. Então, quando a gente faz esse checklist, a gente coloca prioridades no nosso objetivo. A gente, literalmente, separa ele em etapas pra que, no final, aquele objetivo seja realizado. E, seguindo esse passo a passo, a gente também deixa de perder o foco no objetivo final. Então, vamos supor que você tá seguindo ali o seu dia e você tem três prioridades, só que, no meio do dia, você teve que sair pra jantar com a sua família, ou você teve algum compromisso, algum imprevisto, não sei. E você termina aquilo, você sabe pra onde voltar. Um exemplo que vocês viram aí, né, no discurso do Atu, que ele fala justamente sobre a cirurgia. Uma cirurgia, quando você vê um cirurgião, ele sempre segue um passo a passo. Existe um checklist pra ele seguir, pra que a cirurgia seja completa, seja feita, realizada de forma correta. Então, aquele grande problema que a gente vê, aquela cirurgia que não entra na minha cabeça, porque eu não gosto de biologia. Então, aquele problema gigante, como que vai fazer essa cirurgia, como isso acontece, é resolvido de forma simples. Porque existe um passo a passo a ser seguido. Então, quando eu me refiro a isso no vídeo das 5 da manhã, eu vou te dar um exemplo pra você entender. Aquele meu checklist que eu faço na noite anterior, ele serve justamente pra minha mente. Quando eu acordar às 5 da manhã, ela já tá 3 passos à frente. Eu já cumpri 3 coisas. Eu já tô 3 passos à frente de alguém que não fez esses 3 passos. Repara bem nos vídeos, tipo, de pessoas que vão pilotar um foguete. Cara, pra você pilotar um foguete é bizarro. A gente vê os vídeos em filme também. Os caras começam a falar, ativa isso, ativa aquilo, ativa. Modo 2 ativado, modo 4 ativado, turbo ativado, frequência ativada, sei lá, o céu tá ativado, gravidade tá ativada, tá tudo ativado. É tudo um checklist que eles estão cumpridos pra que o foguete possa voar. Porque se eles não seguirem esse passo a passo, o foguete não decola. Se eles não seguirem esse passo a passo, o foguete não sai do chão. Então, pro foguete subir, pra tudo dar certo e a missão ser concluída, eles precisaram primeiro passar por esse passo a passo. Foi esse checklist que fez com que um problema muito grande se tornasse muito simples. Mas o poder, ele não tá basicamente só em criar um checklist. Não tá aí o poder. Mas o poder tá em você entender que isso é um sistema de produtividade. E um sistema, ele serve pra automatizar as coisas. Então, você fazendo isso nas áreas da sua vida, você vai automatizar pra que aquilo ali se torne simples de realizar. Eu vou te explicar melhor, calma. Uma das coisas que eu faço praticamente toda semana, pelo menos quatro ou cinco vezes, é justamente gravar um vídeo. No início, há três anos atrás, quatro anos atrás, eu precisei criar um checklist, separar em passo a passo, pra que isso se torne fácil e eu faça, né, de forma rápida, sem perder muito tempo. Então, eu sei que a primeira coisa que eu faço é roteirizar o vídeo. Eu procuro ideias, eu roteirizo o vídeo. Depois de roteirizar, eu ligo a câmera, eu começo a gravar o vídeo que já tá roteirizado. Depois de gravar, eu jogo pro computador, eu começo a editar. Dentro da edição, eu tenho um outro sistema de checklist pra poder fazer a edição. Depois da edição, eu jogo pro YouTube, eu construo a thumb, eu jogo pro YouTube, construo o título, coloco a descrição. Dentro disso, enquanto isso tá acontecendo, eu vou lá e construo a thumb. E eu sempre sigo esse padrão. Agora, pra você transformar isso, tudo que eu falei, na sua vida. Porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar de uma forma, se você fizer. Porque as pessoas que são medíocres, assim, as pessoas que têm a mente pobre, tá ligado? Que quer sempre viver a mesma vida, fazer a mesma coisa, elas acham que tudo isso que eu tô falando é uma coisa simples, é bobeira. Mas, em tudo na minha vida, tem esse princípio do checklist. Praticamente todas as coisas. No trabalho, eu tenho, em três coisas que eu faço no trabalho, tem esse processo de automatização. Aqui no canal, tem esse processo de automatização. Em muitos outros processos da minha vida, tem esse sistema de produtividade, que me ajuda a fluir e fazer muita coisa de uma vez só, e de forma mais rápida, e de forma mais eficaz. Então, eu vou te passar quatro passos, quatro passos, pra você poder fazer isso na sua vida. O primeiro de tudo é você observar o processo. Grave. Literalmente. Faça um documentário, assim, põe a sua câmera ali e grave o que você costuma fazer todos os dias. Então, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de viajar, eu vou usar esse exemplo da viagem, tá bom? Grava um dia o seu processo de viagem. Como que você faz? Você arruma a mala? O que é que você põe na mala? Deixa isso gravado. Observe aquilo que você tem um costume de fazer. A segunda coisa é você passar tudo isso que você observou e anotar isso. Coloca no papel. Primeira coisa, eu sempre pego a mala. Segunda coisa, eu sempre coloco a cueca. Terceira coisa, eu sempre coloco a camisa. Agora, eu sempre coloco a calça. Depois, eu ponho o short. Depois, eu ponho a meia. E aí, eu fecho a mala e eu vou pro aeroporto. E aí, eu faço a viagem. Grava esse processo e anota ele. O terceiro ponto é aprimorar os erros. Agora que o processo, ele já tá todo escrito, você sabe como que faz. Agora, você pode corrigir as coisas que deram errado. Eu não sei se você percebeu, mas se você voltar um pouquinho, eu esqueci de colocar o sapato dentro da mala. Só que eu só ia perceber quando eu chegasse no destino. Ou eu só ia perceber quando eu olhasse, eita, faltando um sapato aqui. Então, ajuste as coisas que dão errada, que estão erradas, né, no seu checklist. E por último, eu acho que esse é o mais simples. Ensine outras pessoas o seu processo. Mostre pras pessoas como fazer. Se tem um amigo seu que sempre viaja, fala, mano, eu faço isso aqui pra viajar, eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida também. E eu sei que tudo isso que eu falei no vídeo pode parecer algo muito clichê. Mas, cara, é sério. Falando do fundo do meu coração, isso não é. Se você quiser aumentar a sua frequência, começar a operar numa frequência maior, entregar a sua maior performance, agir em alto performance, eu tenho certeza que esse sistema de produtividade, mesmo parecendo simples, que parece ser clichê, mas que eu tenho certeza que vai trazer resultado nos problemas. Porque funciona. Se funciona pro astronauta, se funciona pro piloto, se funciona pro médico que é cirurgião, você acha mesmo que não vai funcionar pra você nas pequenas coisas que você precisa? Pois é. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, a gente tá no rumo ao meio milhão e eu tenho certeza que você, você que tá aí assistindo, você agora já faz parte. Você faz parte do Dream Squad, então se inscreve, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vlog, comenta aí embaixo o que você achou, se você vai aplicar, se você vai fazer, se você já tá fazendo ou volta daqui a duas semanas e comenta aí qual foi o resultado disso que você fez, eu quero ouvir de vocês, tá bom? Beijo no seu coração, um abraço e eu te vejo no próximo vlog. Falou!